Bom, pessoal, boa noite a todos, então. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Ecodiagnóstica, iniciando aqui nossos trabalhos. Eu sou Daniela Silvano, gerente de linha da Ecodiagnóstica na linha veterinária. Sou médica veterinária e vou, então, aqui intermediar esse webinar junto com o professor João. E o tema de hoje, lembrando que esse webinar faz parte de um projeto de educação continuada, de vários webinars que nós estamos realizando para fomentar a educação continuada na veterinária em busca de uma veterinária de excelência. Então, queremos contribuir com vocês e também queremos o feedback de vocês, né, através dos e-mails, né, sobre a avaliação de vocês e dos webinars que nós já realizamos. Peço que vocês confiram a caixa de e-mail de vocês ou a caixa de spam, por favor, e nos deem esse feedback lá, que é muito importante para a gente sempre trabalhar em melhorias aí e novos temas para atender todos vocês, ok? Bom, o tema de hoje, então, para a gente começar a nossa conversa, é sobre pancreatite e os critérios para o diagnóstico, né, um tema aí bem interessante para nós. O nosso colaborador hoje é o professor João, né, talvez muitos o conheçam, o professor João Carlos Toledo, né, ele tem graduação em veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em patologia, também pela mesma universidade, é professor assistente da PUC-Mina, né, e proprietário do Centro Diagnóstico e Medicina Animal, CDMA, aqui em Belo Horizonte, né, laboratório veterinário. Bom, professor João, eu gostaria muito de agradecer a sua colaboração hoje aqui conosco, a sua presença, né, acredito que o microfone dele ainda esteja fechado, agora sim, aberto. Boa noite, professor João, obrigada aí pela sua presença, pela sua disponibilidade em colaborar conosco em mais um webinar, né, aqui com a Eco Diagnóstica, em parceria com o CDMA e a sua presença. Bom, eu passo a palavra para o senhor, né, e a gente fique à vontade aí para as suas devidas considerações iniciais. Ok. Bom, obrigado, né, Daniele, pelo bem-vindo, obrigado ao pessoal que está nos assistindo agora. Tenho o convite, né, quando a gente estava acertando qual que seria o assunto e realmente falar sobre pancreatite é um assunto interessante, já não é de hoje que isso gera controvérsias várias, né, sobre como diagnosticar, as falhas no diagnóstico, quais são os recursos laboratoriais que a gente tem para diagnosticar e como a gente monitora o paciente em situações relacionadas ao pâncreas, né, porque normalmente o pâncreas ele é meio relegado a segundo plano e alguns colegas parecem que esquecem que existe o pâncreas e muitas das vezes acabam tendo casos de pancreatite e não conseguem diagnosticar pancreatite ou eventualmente ela aparece lá na frente no exame ultrassonográfico ou aparece numa necrópsia, né, então e aí às vezes em situações desse tipo já passou da hora de ser diagnosticado e desde muito tempo que eu já vejo essas discussões sobre pancreatite e diagnóstico de pancreatite, né, em congressos, já participei de algumas bancas, já participei de palestras compartilhadas, né, ano passado teve uma lá em Balneário Camboriú, estava eu e o querido Pedro Camargo, que está meio ausente do ambiente, mas foi uma coisa interessante e a gente falou entre outros assuntos com relação a pancreatite, ok? Então eu vou compartilhar a tela aqui agora, né, para colocar a apresentação que eu fiz, enquanto a gente vai conversando sobre o assunto. Eu gostaria só de dar alguns recados, professor, desculpe lhe interromper, nós estamos com muitos participantes aqui no Zoom e também no YouTube, então a interação que nós podemos ter com vocês é via chat. O senhor abre a perguntas durante a sua apresentação ou gostaria que deixássemos para o final? Aí, como quiserem, para mim não tem problema não, o senhor gente vai fazer esse bate-papo nosso, né, a gente está falando muito cedo, que pode durar meia hora, uma hora, uma hora. Exato, exato. Então o pessoal que tiver dúvidas durante a fala do professor João, pode enviar no chat, eu vou intermediar aqui as perguntas e respostas. Aqueles que quiserem perguntar anonimamente aqui no Zoom, podem se manifestar via QEI, que é o nosso local ali para perguntas e respostas, tá? Para o pessoal que está no YouTube, pode mandar mensagem lá no chat que a gente vai atendendo aqui a todas as dúvidas durante a fala do professor João. Bom, deixa eu só fazer uma interação antes, professor, para a gente ter um pouquinho de conhecimento de quem está nos acompanhando. Então vocês devem estar vendo aí na tela, pessoal, quem está no Zoom, né, para saber qual é a sua atuação profissional hoje, né, para a gente ter uma noção aí de quem está acompanhando aí com a gente essa noite, professor, né, a nossa conversa. Então o pessoal já está aí se manifestando aqui na nossa enquete, até para a gente ter uma, para a gente se aproximar aqui, né, da nossa conversa, saber um pouquinho mais da abordagem e do direcionamento aí na nossa conversa. Acredito que todos já tenham se manifestado aqui, então eu vou agora compartilhar as respostas com vocês, tá? Então a gente tem aí muitos estudantes de veterinária, o professor João é um nome muito querido aí entre muitos, né, professor, pelas histórias, né, então é um prazer ter o aqui realmente e ao ver pelos estudantes aqui, acredito que muitos sejam seus alunos. Temos os colegas patologistas clínicos aí e alguns clínicos também na nossa sala hoje aqui compartilhando esse conhecimento com a gente. Bom, então já tomei aqui muito do seu tempo, né, então faço a palavra aí para o professor, fique à vontade. Ok, vou compartilhar para a gente pegar lá a apresentação. Ok. Você não me deixou compartilhar, não. Não? Não? Então peraí que eu já vou te dar... Você recebeu meu compartilhamento aí. Ah, tá. Pronto. Beleza. Ok, então vamos lá. Deixa eu abrir a tela aqui para a gente poder ficar no modo de apresentação. Ok, então. Então a gente vai falar sobre pancreatite, né, quais seriam, quais são, né, os critérios para diagnóstico. Então, eu agradeço a ECO pelo convite novamente, né. Sou, como a Daniela já falou, eu sou um dos diretores do Centro de Diagnóstico e Monitoramento, né, Pelo Medicina Animal, eu gostei, mas é por monitoramento, então sem problema. A gente bate no termo monitoramento por uma razão simples, né? E uma razão especial em que a gente não usa e não deve usar os exames laboratoriais somente como uma ferramenta de auxílio diagnóstico laboratorial, né, mas também como uma ferramenta de monitoramento. E quando eu falo em monitoramento, eu falo em repetição de exame, né, e quando é que a gente vai olhar isso daí, comparar parâmetros, comparar os resultados em momentos diferentes, para que você monitore se o seu paciente está respondendo bem ao tratamento ou não, e até lá no final, que conclua pelo final do tratamento, baseado em monitoramento laboratorial. Ok? E agradeço a PUC Minas, que é a universidade para a qual eu trabalho e leciono. Muito bem, né? Então, o que a gente começa falando, né, o que pode complicar no pâncreas quando esse pâncreas resolve não trabalhar direito? E aí a gente lembra, né, que o pâncreas ele é dividido na sua porção endócrina e na sua porção exócrina, né? Hoje a gente vai falar da porção exócrina do pâncreas, que a porção endócrina, o principal problema seria o diabetes mellitus. Mas, quando eu tenho um pâncreas que adoece por alguma razão, eu não consigo separar a sua porção exócrina da sua porção endócrina. Então, pode ser que várias das complicações que você vai enfrentar com o seu paciente com pancreatite, envolvem exatamente a função desse pâncreas endócrina. Então, o seu paciente começa com a pancreatite, que pega lá a porção exócrina, que produz as enzimas que participam da digestão, ok? E, desta forma, depois acaba diagnosticando com o quadro mais avançado do paciente, já com a disfunção ou com a insuficiência endócrina daquele pâncreas, ok? O pâncreas é uma glândula que faz parte do trato gastrointestinal. Então, se ele faz parte do trato gastrointestinal, as alterações envolvendo esse pâncreas se refletem, principalmente na sua porção exócrina, se refletem lá no trato gastrointestinal do nosso paciente, ok? Então, são as coisas que a gente deve se preocupar de uma maneira global, e não somente com a maneira pontual, quando a gente falar de pâncreas. Então, quando e por que que a gente deve suspeitar de uma pancreatite? Então, o que é que pode ter o nosso... vou minimizar nossas telinhas aqui. O que é que pode ter que a gente vai começar a suspeitar de uma pancreatite? Essa aqui é a dúvida. Então, quando é que eu tenho a necessidade ou a suspeita clínica de uma pancreatite? E eu vou solicitar alguns exames. Várias vezes a gente ia conversando com colegas da área de clínica, e eu também sou clínico, antes de ser patologista clínico, eu comecei a trabalhar como clínico, com colegas da área de clínica, com colegas da área de patologia clínica, e falam até com pacientes dessa forma, tal, tal quadro, o que a gente poderia pensar sobre isso? Você pensou em pâncreas? Pâncreas? Ah, não, não tinha pensado em pâncreas ainda. Então, o que que leva a gente a suspeitar em um paciente doente que todo aquele quadro que ele tá manifestando clinicamente tem a ver com uma doença do pâncreas, ok? Então, normalmente a gente, pra caracterizar isso daí, as alterações clínicas que podem fazer com que você comece a suspeitar de uma alteração pancreática, eu vou colocar por enquanto, de uma maneira geral, que nós temos manifestações diferentes de pancreatite, a gente pode suspeitar ou incluir nos diagnósticos diferenciais, quando eu tenho um paciente que vomita, ok? Quando eu tenho um paciente que tem diarreia, principalmente se essa diarreia vem acompanhada de esteatorreia, tem uma perguntinha básica que eu sempre faço, assim, ó, você tem um paciente que tá com esteatorreia, dentre os órgãos que podem ter problemas, qual que é o primeiro que você pensa? A fígado, a grande maioria responde fígado, ok? E se esquecem que quem inicia o processo de digestão da gordura no trato gastrointestinal é o pâncreas, ok? Então, o pâncreas inicia, então, ali no pâncreas, ali quase inicia o processo de digestão da gordura, quebrando as micelas maiores da gordura que vem na dieta do nosso paciente, pra depois os ácidos biliares hepáticos, aí sim o fígado entra, ok? Darem continuidade ao processo. Então, pacientes com diarreia, né, que tem nessa diarreia o conteúdo como esteatorreia, seja com gordura ou com suspeita de gordura, por causa do brilho ou alguma coisa assim, é bom que já comece a considerar alterações pancreáticas como diagnóstico provável, ok? Então, pacientes que tem diarreia, tem vômito, acabam evoluindo para desidratação, esses pacientes devem ter, é recomendado que se tenham, lá entre os diagnósticos diferenciais dele, as doenças do pâncreas, ok? Pacientes que tem hiporrexia ou anorexia, ou seja, aquele cãozinho que está recusando o alimento, e aí quase qualquer todo tipo de alimento, ele não aceita, seja ração, seja alimento caseiro, alguma coisa assim, né? Pacientes que, mesmo se alimentando, não evoluem ganho de peso, animal que come, mas perde peso, esse aqui é um quadro um tanto quanto exagerado, mas eu já vi animais com pancreatite crônica já descompensada, evoluindo para caquexia, ok? E muitas das vezes estava-se pensando em outros diagnósticos, pensando em síndrome paraneoplásica, pensando em outros diagnósticos mais complicados, quando o quadro do animal era uma pancreatite, ok? Eu já peguei um paciente na minha rotina uma vez, um paciente relativamente jovem, de um cliente que era marinheiro de primeira viagem, era o primeiro animal que ele tinha no convívio ali dele, ok? E ele relatou para mim na anamnese, que o animal tinha, eu fui perguntando fazendo anamnese, como era o aspecto das fezes dele, já que a principal reclamação era o animal, que aos seis meses de idade ele não ganhava peso, porque ele estava emagrecendo progressivamente, ele não estava prostrado nem nada, tinha um bom apetite, quem não era, não tinha anorexia ou hiporrexia, mas ele não ganhava peso, apesar de se alimentar direito. Aí na anamnese eu perguntei, como que é as fezes dele? Aí vem a perguntinha, vem a resposta básica, né? Ah, as fezes estão normais. Eu falei, peraí, o que é o normal dessas fezes? Ele falou, não, as fezes são escuras. Eu falei, opa, fezes escuras. Eu falei, ah, e como é que é a consistência dela? Ah, é meio pastosa e fica grudenta, e de vez em quando parece que tem um catarrinho no meio. Eu falei, ah, parece que tem. Então, fezes escuras, amolecidas de um cão jovem, isso não é normal, ok? Então, às vezes, o histórico de alterações envolvendo no trato gastrointestinal uma digestão, ou seja, de proteína, de gordura, de amido, pode ter como causa disso pancreatite, ok? Em alguns casos, tanto na pancreatite aguda, quanto crônica, a dor abdominal é que faz com que o nosso paciente adote aquela postura, né? Chamada postura de oração e tudo mais, que o animal faz isso como reflexo de proteção à dor abdominal. Então, também pode estar presente, e normalmente está presente em cães ou gatos com pancreatite. Então, não perda de apetite, pode ser. Animal que não perde apetite, mas não ganha peso, pode ser. Diarreia crônica, com alteração de aspecto, conteúdo e coloração, com presença de material não digerido, alterações inflamatórias persistentes na diarreia, desidratação por conta de diarreia e vôlito. Então, são vários os sinais clínicos que podem fazer com que a gente suspeite. Olha lá, eu estou colocando aqui, por que eu devo suspeitar de pancreatite? Por que eu vou avaliar o pâncreas deste nosso paciente? Considerando todas essas alterações clínicas que o meu paciente vai ter, como é que a medicina de laboratório, como é que o laboratório pode ajudar a gente no diagnóstico destas alterações? Então, quando eu penso em avaliar um sistema abrangente como as alterações que o pâncreas pode fazer, ele é parte do trato gastrointestinal, ele está próximo do fígado, que também é parte do trato gastrointestinal. Eu falei que o paciente pode vomitar, falei que o paciente pode ter diarreia, que ele pode complicar o quadro dele com infecções do fígado, do pâncreas ou do trato gastrointestinal. Essa desidratação pode promover alterações de hemograma. Os processos inflamatórios com comitantes também podem causar alterações de hemograma. Como o fígado está ali próximo e pode pegar em casos de enterite, em casos de síndrome de má absorção, ele pode ter alguma repercussão por conta dessas alterações intestinais de origem primária pancreática. Então, avaliar esse fígado é uma coisa interessante. Qual o impacto das alterações de volemia do seu paciente com vômito e diarreia, do seu paciente com toxemia em cima do rim? Então, quando a gente fala rim, a gente tem que lembrar que para avaliação laboratorial da função renal, além da parte de bioquímica cérica, que é no tubo, lá sem o EDTA, para avaliar o soro do nosso paciente, eu tenho que considerar primordial e essencial, por assim dizer, que o nosso paciente também faça o exame de urina, porque só assim, pegando a parte de bioquímica cérica e de urina, ele consegue avaliar o rim. Então, no meu paciente com pancreatite, ele tem repercussões hematológicas, que eu tenho que fazer o hemograma para ver quais são essas repercussões hematológicas. No meu paciente, se ele tiver alguma coisa, alteração no fígado, eu tenho que fazer uma análise bioquímica da função hepática dele, conforme essas alterações clínicas que o meu paciente tiver, para conseguir determinar o que eu vou tratar. Isso considerando que vai ter repercussão renal, vai ter repercussão hepática, repercussões hematológicas, e podendo ter também outras repercussões. Muito bem. E depois nós temos quais são as complicações específicas do pâncreas. Já que eu estou falando na possibilidade de uma pancreatite primária, que ela pode ser tanto primária quanto secundária, da necessidade, quais seriam os critérios que eu vou ter que adotar para avaliar esse pâncreas. Então, o que a gente tem de observação é que, em qualquer processo que evolua de uma pancreatite, de uma hepatite, por aí vai, eu vou ter a presença de fatores de inflamação, olha aqui a importância do hemograma nesse momento, para avaliar se o meu paciente tem ou não tem uma inflamação, se essa inflamação é uma inflamação aguda, se não é. Já tive pacientes com pancreatite por trauma, paciente com histórico de atropelamento, de briga, pode acontecer isso daí. Então, a liberação desses fatores de inflamação, associados ao estresse oxidativo do próprio processo inflamatório, que vem via vascular, eles acabam chegando no pâncreas, e de alguma forma ele vai causar aumento de permeabilidade ou necrose das células pancreáticas. Aí, quando eu falei que não dá para pensar no pâncreas de forma isolada, o que pode se iniciar como uma pancreatite exocrina, que a gente usa o termo pancreatite para falar mais da porção exocrina do pâncreas, ela pode evoluir com o tempo para complicações do tipo diabetes mellitus. E aí, como que isso vai manifestar nas alterações ou nos exames laboratoriais? As indicações, vou falar isso aí, as indicações a princípio seriam avaliar as enzimas que esse pâncreas produz. Porque uma vez que a célula do pâncreas sofrer algum processo de inflamação ou de necrose, as enzimas que estão aqui dentro dessas células, e normalmente seriam secretadas para dentro do lúmen intestinal, secretadas para o lúmen intestinal, elas vão aumentar a concentração delas lá no sangue do nosso paciente. Aí entra a dosagem da amilase cérica, que tem algumas limitações com relação à questão de especificidade e sensibilidade. Eu vou falar delas agora com um pouquinho mais de detalhe. A lipase cérica, então, normalmente a gente começa por essas enzimas, apesar de todas as controvérsias, ok? A gente tem a participação do rim de maneira ativa na concentração dessas enzimas, que a partir do momento em que essas enzimas saem do pâncreas, em processos inflamatórios, e aumentam a concentração dela lá no sangue dos nossos pacientes, essas enzimas vão sofrer excreção renal e tendem a sair na urina, ok? Então, se eu tiver um paciente desidratado, ou que fizer azotemia por conta de uma doença renal, eu já tinha falado da necessidade de avaliar pensando em uma concomitância de doença renal, essas valores céricos de amilase e lipase, eles vão aumentar. Então, eles podem aumentar até três ou quatro vezes o valor de normalidade mais alto dele. Então, eu tenho que pensar que, em um paciente azotêmico que tenha azotemia pré-renal, ou mesmo renal, o valor de amilase e lipase podem e vão aumentar correlacionado com essa doença renal, ok? Então, eu teria que descontar, de uma forma subjetiva, com uma margem de erro, e só considerar que amilase e lipase seria pancreática a partir do momento que o valor estivesse acima desse valor aqui da diminuição da função glomerular, ok? Então, sempre que a gente for dosar amilase e lipase, quase que é obrigatório que você faça a dosagem de ureia e cretinina para avaliar se o rim do meu paciente está funcionando bem ou mal. Então, essa, inclusive, é uma das razões de se determinar uma menor sensibilidade e especificidade para amilase e lipase, ok? Já há algum tempo, a gente começou a ter as lipases imunoespecíficas. como ferramenta diagnóstica para pacientes com pancreatite. Já já a gente vai falar disso daí, ok? Depois, uma vez que eu já tinha falado do possível envolvimento da porção endócrina do pâncreas, as avaliações glicêmicas, as dosagens de glicose do meu paciente com pancreatite ou com possível pancreatite ou no monitoramento do comprometimento da perda de função pancreática, ela é extremamente importante, ok? Mas não esquecendo de considerar que nos pacientes com inflamação, os fatores de inflamação costumam causar resistência insulínica. Então, eles por si só, a inflamação por si só, ela já pode no nosso paciente provocar hiperglicemia, ok? Forçando esse pâncreas, que já está de alguma forma, outra, sobrecarregado, a aumentar a liberação de insulina comprometendo o controle. Então, há uma sequência, uma associação de fatores aqui, inflamação, sobrecarga pancreática e tudo mais, que vai impactar em cima dessa concentração cérica de glicose, tornando necessário que a gente faça essas dosagens na nossa rotina ou nos processos de avaliação do paciente com pancreatite, ok? Além disso, o que a gente tem para diagnosticar, e eu vou falar daqui a pouquinho também, o tripsinogênio-like, que a gente conhece como TLI, que vai ajudar a gente a determinar o nível de alteração que esse pâncreas doente tem ou não, ok? Então, muito bem. Então, aqui eu tenho dois quadrozinhos com as suas variações que podem ajudar a gente a trabalhar um pouquinho a questão... ...se ela é crônica, tanto para cães quanto para gatos, ok? Então, no canino com pancreatite aguda, ele pode ter hiperamilazemia, né? A amilase, ela tem uma meia-vida mais curta do que a lipase, ok? Mas lembrando que ela tem baixa sensibilidade e baixa especificidade, tanto a amilase quanto a lipase, por conta daquilo que eu tinha acabado de falar lá, da alteração da função renal. Então, é sempre bom a gente repetir, né? Porque essa amilase, essa lipase, que vão sair do pâncreas doente, com inflamação e ou com necrose pancreática, elas sofrem alteração por conta da filtração glomerular. Em si, considerando que o meu paciente com pancreatite já tem desidratação, então, potencialmente, eu vou ter que ver o quanto que isso é da diminuição da filtração glomerular, o quanto que isso é do pâncreas, o que torna esses exames dentro dessa classificação aqui. Para o felino, na pancreatite aguda, a amilase não tem nenhum valor diagnóstico, ok? Bem como a lipase. Então, ficar fazendo a amilase sérica, a lipase sérica de felinos com pancreatite aguda, pode não ser um resultado de exame que vá te ajudar no diagnóstico. Então, é um exame que você pode facilmente dispensar. Já há um certo tempo, a gente tromba com essa questão aí, que se eu for pensar em todos os exames laboratoriais possíveis de ser feitos, e o custo que impacta nessa avaliação aqui, ok? Eu posso ter que acabar gastando com o meu cliente, uma quantidade de dinheiro que pode me criar mais problemas do que me dar resultados. Então, a gente tem que buscar para os nossos pacientes, ok? Um grupo de exames que tenha sensibilidade, tenha especificidade, e que realmente ajude a gente a diagnosticar o que é que está acontecendo. Então, se na sua rotina amilase e lipase já fazem parte de alguma maneira, e dosar ela isolada, fora de questão, se já fazem parte de alguma maneira, e elas estiverem com alteração dos seus valores de normalidade, comece a suspeitar de pancreatite, ok? Olha lá, eu estou falando para não usar ela como diagnóstico, mas início de uma suspeita, que pode fazer com que você venha a solicitar outros exames laboratoriais, ok? Já na pancreatite crônica, olha aqui, para o cão, para o gato, continuou sem valor diagnóstico, amilase ou lipase, ok? Para o cão, a amilase, como ela tem uma meia-vida mais curta, na pancreatite crônica, somente a lipase deve permanecer aumentada, ok? Mas mesmo assim, ela tem baixa, ela continua de baixa sensibilidade e baixa especificidade. A amilase pode ficar normal ou diminuída e continua com baixa sensibilidade e baixa especificidade, ok? De uma maneira simples, se a gente vivesse num mundo exageradamente perfeito, a não ser que você veja perfeição nas imperfeições ou nas dificuldades que a gente tenha para trabalhar com ela, ok? O ideal seria, ah, eu vou dosar amilase e lipase, se ambas estiverem aumentadas, pancreatite aguda, né? Se só a lipase estiver aumentada, pancreatite crônica e aí está dado o diagnóstico dos nossos pacientes, ok? Mas acaba que a gente tem que, além de considerar a questão lá da função renal, ok? Pensar em outras situações, eu coloquei aqui a minha figurinha, meu emotizinho, né? Pensar em outras situações que podem estar impactando em cima disso daqui. A gente tem visto colegas, dentro de avaliação de função renal, dosar, usar a dosagem de amilase e lipase, para justamente ter a certeza, ok? De que a azotemia do meu paciente tem a ver com diminuição de filtração glomerular, ou se ela está relacionada com fatores pré-renais, ok? Até para tentar buscar a diferenciação nesse processo, que está aí, mais do que propriamente usá-las como ferramenta para pâncreas exócrino. Ok, uma vez que eu não posso usar ela muito como ferramenta amilase e lipase para avaliação do pâncreas exócrino, o que é que eu posso trabalhar com eles, ok? Então aqui eu tenho dois kits, né? Aqui é a da ecodiagnóstica, que é da lipase pancreática específica, canina, esse Czinho menorzinho aqui na frente é o canino, é do cão, ok? E aqui na frente é a do felino. Para a gente trabalhar com eles, a gente tem que ter esse aprelhinho lá do V-Check, né? Esse V-Check, ele vai fazer a leitura desses cassetezinhos que estão aqui, dessas tirinhas, ok? E vão apresentar para a gente alguns valores numéricos, tá ok? Com relação ao resultado, se o seu paciente tem pancreatite ou não, tá ok? Ele é um teste fácil de fazer, tá ok? Ele não exige muita, não demanda muita complicação, nem tanta estrutura. O equipamento, ele é pequeno, ele é leve, tá ok? Então ele trabalha com um volume pequeno de soro do seu paciente, 25 microlitros de soro, que se eu precisasse de um volume grande de soro, isso poderia gerar um problema com relação à amostra, porque normalmente se você já encaminha a amostra para o laboratório, então no CDA a gente trabalha com esse kit quantitativo da ecodiagnóstica, que é então se você enviou lá e você quer a fosfatase eucalina, LT, AST, gama GT para avaliar fígado, ureia, cretinina, né? Vou fazer avaliação, outros parâmetros, vou fazer dosagem de eletrólitos e tudo mais, será que vai sobrar poder fazer a dosagem da lipase específica, canina ou felina, ok? Pensando que eu vou trabalhar com um volume de amostra muito pequeno, é bem provável que sim, então vale sempre a pena consultar o seu laboratório de referência para ver se sobrou a amostra daquele seu paciente e se aquela amostra é suficiente, uma vez que você já teve a sua atenção despertada pela alteração lá dos valores de amilase e lipase ou as alterações de hemograma, tem um histórico igual o histórico que eu já falei, aí você aumenta a sua especificidade, então você pode inclusive chamar o seu cliente e mostrar para ele, olha, esses parâmetros alterados que aqui estão, são sugestivos junto com essas alterações clínicas de pancreatite, então agora pode ser que a gente precise, agora vai ser necessário que a gente faça um teste mais específico, ok? Então olha aqui, eu tenho um kit para felina e tenho um kit para o cão, para canino, então se eu não dá para ficar usando, porque essa lipase é mais específica, no processo de avaliação eu fazer uma lipase qualquer ou trabalhar com outra, já que eu estou buscando, o ideal no laboratório é que a gente trabalhe com exames de boa sensibilidade, de boa especificidade, na tentativa de diagnosticar, ok? Então esse exame da ECO, ele é para, é o exame quantitativo, ok? Além desse da ECO... Posso só fazer uma observação aqui? Dentro daquela nossa interação que nós tínhamos comentado, acho que é interessante a gente saber dos nossos participantes, né? Se eles já conheciam os nossos... Se eles já conheciam a lipase pancreática específica, né? Como eu estou sem permissão aqui para interagir, porque eu acabei trocando com o senhor para poder compartilhar, mas o pessoal que já conhece ou que já utiliza, né? Se puder colocar ali no chat para a gente poder interagir, né? E conhecer, e saber se vocês já tinham conhecimento dessa ferramenta diagnóstica, né? Claro, o professor vai abordar aí todas as disponíveis, mas acredito que a lipase específica pancreática, talvez para alguns não seja conhecida, que tem uma colega já falando que ela não conhecia essa lipase quantitativa, né, professor? Sim, tá. Por isso que a gente já começa por ela, né? Exato. Então, assim, continuando aqui, né? Só para a gente ir lá, ok? Então, assim, como eu falei, pode ser um bate-papo, pode me interromper, sem problema nenhum, qualquer hora que você achar conveniente ou o que precisar. Estamos extremamente tranquilos com relação a isso daí. Ok. Muito bem. Então, como a gente já falou, né? Essas duas lipases pancreáticas que a Eco Diagnóstico tem, no mercado existe também uma outra lipase específica, canina e felina, ok? Que é a da Idex, que é feito por Elisa, ele é um snapzinho, né? Esse snapzinho, ele é qualitativo, ele não é quantitativo, ok? Então, essa é uma diferença entre o testezinho lá da Eco Diagnóstico e o da Idex, ok? Em que, por material da própria Idex, como está aqui para vocês verem, a gente também já trabalha com os dois kits, de maneira a atender a rotina de, é o que vocês quiserem fazer isso, né? Então, a gente, enquanto laboratório, a gente busca ter as ferramentas possíveis de trabalhar com ela no mercado, ok? E enquanto ele é qualitativo, esse snapzinho, ele vai te falar, né? No caso de pancreatite, de alterações anormais, ele dá um score, um, dois ou três, mas o quantitativo dele seria um, dois ou três, mas ele não te fala diferente lá do da Eco, ok? É a questão aí, eu fico bem tranquila, principalmente pela Daniela estar aqui, que eu não sendo patrocinado por ninguém, eu tenho a liberdade de falar da minha experiência com os dois, ok? A própria Eco Diagnóstica tem artigos e vocês podem pedir para a Daniela depois, ela com certeza passa esse material de divulgação aí, comparando métodos e tudo mais, um publicado na Dinamarca, outro em outro lugar, mostrando que, em termos de qualidade de resultado e de especificidade, eles são bem semelhantes, ok? Então, olha aqui, mesmo dentre as espécies, tá? Lembrando lá que a amilase lipase sérica tem esses problemas de sensibilidade e especificidade, a Aidex fala em 82% de sensibilidade para o canino com 96% de especificidade, ok? Para gatos, isso já muda um pouquinho, ele é menos específico para o gato e um pouco menos sensível, ok? Com essa sensibilidade variando conforme a gravidade do caso, né? Então, quanto mais grave o caso, tem mais risco de comprometimento da sensibilidade, ok? Então, ele tem aqui, dentro desse normal, olha lá, valores menores do que 200, né? Depois, o anormal, ele pode ficar entre 200 a 400 ou maiores do que 400, ok? Então, essas informações que eu mostrei para vocês, elas estão aqui, ok? O que nos deixa com a perguntinha, né? Vamos pular isso aqui, entre o quantitativo e o qualitativo. O que é o melhor para a gente trabalhar, ok? Então, o que eu tenho aqui? Nessa tabelinha, né? Esse cãozinho aqui de carinha, vamos falar com essa carinha invocadinha, meio tristezinho, né? O que é que ele tem aqui? Olha lá, e como é que eu comecei a associar as alterações. Um paciente que tem um resultado normal, né? No método qualitativo, ele apareceria como normal. No quantitativo, poderia mostrar valores menores ou igual a 200 microgramas por litro, ok? Além dessa pancreatite, considerando as alterações clínicas que o paciente tem, dentro daquelas que eu já te falei, olha a recomendação. Investigue a avaliação de como anda os rins do seu paciente e como anda o fígado desse animal, ok? Se o valor estiver entre 201 a 399 microgramas por litro, ok? Já é considerado um valor elevado de um paciente com possível pancreatite. Então, se você já tinha uma suspeita clínica, paciente perdendo peso, né? Alterações hematológicas, alterações clínicas. Se ele começa a pegar um valor desse tipo aqui, ele já é um paciente com possível pancreatite. Se o valor estiver maior do que 400 microgramas por litro, isso é compatível com o pancreatite. Você já pode virar para o seu cliente e dizer para ele que você já tem informações, dados mais que suficientes para encaminhar esse animal para um exame ultrassonográfico, né? Se você já não fez isso. Se não foi exatamente o exame ultrassonográfico que desencadeou a necessidade do diagnóstico laboratorial da pancreatite, ok? Porque o ultrassonografista começa a ver alterações de densidade do pâncreas, né? De parênquima, alterações outras no pâncreas. Quem que já recomendou? Vamos avaliar esse pâncreas para ver o que está acontecendo, ok? No caso do gato, olha, valores abaixo de 3,5 é considerado como normal. E a mesma recomendação, investigar rins e fígado para ver doenças concomitantes ou o comprometimento desses outros sistemas junto com o pâncreas do seu paciente, ok? O elevado ficaria entre 3,6 a 5,3, que coloca o nosso paciente com a possível pancreatite e maior do que 5,4 é um paciente... Ok? Então a gente observa até uma certa resistência pessoal para colocar a confirma pancreatite. Mas a partir do momento que eu já falo que é compatível com o pancreatite, eu estou tecnicamente confirmando, junto com as alterações clínicas, lembrando que são exames que não são aí 100% específicos, nem 100% sensíveis, porque isso literalmente não existe, né? Então você não vai ter nenhum exame laboratorial que seja absoluto na determinação com relação à sensibilidade e especificidade dele. Então essas enzimas aqui, então para quem não conhecia lipase pancreática imuno específica, olha a ferramenta de auxílio ou de diagnóstico para o seu paciente ou direcionamento que você estava perdendo, ok? Então normalmente hoje, os laboratórios, igual o exemplo do CDMA que eu represento, a gente já tem os dois kits e cabe a você, cliente do laboratório, colaborador do laboratório ou colega do laboratório, já começar a pedir ou começar a avaliar a necessidade de você incluir esses testes de lipase pancreática imuno específica canina e felina, ok? Então após esse slide, eu volto lá na perguntinha, quantitativo ou qualitativo? Qual que é o melhor exame, ok? Eu não vou expressar a minha opinião porque eu trabalho com os dois, ok? Eu vou deixar após as informações que eu coloquei, tá? E outras informações que vocês também podem obter, qual na sua rotina vai ser melhor? Aquele que quantifica, que te dá um número, ou aquele que vai só te falar que tem ou não tem pancreatite, ok? De qualquer maneira, né, esse exame sozinho, ele vai ter algumas alterações, alguns comprometimentos. Então olha aqui, um artigo publicado em 2018, ou seja, na Journal of Veterinary Internal Medicine, né, já fala, ok, que ele avaliou os testes disponíveis no mercado, não tinha incluído aqui o quantitativo da ECO, tá ok? Mas ele já avaliou esses testes aqui e ele conclui, olha lá, eu marquei aqui em conclusão, né? Nenhum exame simples, né, tem especificidade diagnóstica suficiente para concluir, né, para ser conclusivo, um diagnóstico conclusivo de pancreatitis, ok? Então, você não deve basear o seu diagnóstico, querer concluir o seu diagnóstico, num simples resultado de exame, ok? Sugerindo, isso são os autores, não é só eu, eu estou lendo aqui para você, que a combinação de alterações clínicas, exame físico, ok? Outros exames de sangue, e testes de lipase pancreática, os testes de lipase pancreática específicos, né, além do exame ultrassonográfico, quando possível, olha lá, quando possível, ok? Seriam os meios mais práticos de estabelecer um diagnóstico definitivo para a pancreatite em cães, ok? Sem excluir, né, que no caso do gato, não seria tanto diferente, ok? Ainda mais a gente trabalhando com essas questões que estão aí. Então, é uma ferramenta que é importante? Com certeza é uma ferramenta bastante importante, ok? Para a gente ter ela, trabalhar com ela na nossa rotina clínica, ok? Mas ela sozinha, lembra, você não vai pedir, por isso que eu falei aqui, a gurinha mesmo, lá da questão, como um exemplo de você que se não vinha suspeitando, ok? Ou estava ela como diagnóstico diferencial, à medida que você pede alguns exames e vem o resultado, que você, na sequência de resultado daquele exame, que você inclua a lipase pancreática específica. Então, considerando a velocidade de resultado, de liberação de resultado de exame que a gente tem hoje na nossa realidade de mercado, então, o CDMA laboratório, por exemplo, a gente libera resultados dentro das primeiras 24 horas que é a amostra da entrada no laboratório. Então, dependendo do movimento, eu não estou nem considerando a questão do exame V como urgência. Logo, se eu tiver um paciente dentro da minha rotina clínica, internado, ligado na fluido, com dor abdominal, eu tenho ainda a possibilidade de solicitar exames feitos de urgência, que seria lá bioquímica e hematologia, ok? Se você colheu a amostra o suficiente e encaminhou a amostra o suficiente para o laboratório, você pode, talvez, nem colher a amostra de novo do seu paciente, mas entrar em contato com o laboratório e perguntar ali na manhã seguinte, se for o momento que você avaliou, ou se você colheu a amostra de manhã cedo e mandou para o laboratório ao longo da tarde o resultado já sair, você pode entrar em contato com o laboratório com a pergunta, ó, sobrou o soro? Que essas kits, eles trabalham com sangue total ou soro ou plasma? Lembrando que o soro é melhor do que o sangue total, ok? Então, se tem a amostra de soro disponível no laboratório, ele já pode ser processado, sem que você tenha que efetuar uma nova coleta de sangue, um novo encaminhamento para o laboratório, ok? e demorar naquela liberação. Então, eu sempre recomendo que, se não pensou a princípio em pedir um teste desse, ok? Se você vai pedir na sequência, antes de você coletar a amostra novamente, entre em contato com o laboratório. nós armazenamos soro por até um mês, esse soro permanece congelado na soroteca, e se teve sobra de soro, aí você já solicita a inclusão do pedido dentro daqueles exames. Então, é um teste rápido, que o resultado também sai no mesmo dia. Então, ele não vai sair daí uma semana, né, dias depois, ok? A não ser que a gente tenha problema com o abastecimento de kit, né? O resultado kit naquela situação, o resultado sai no mesmo dia, com questão de minutos ou horas depois que você solicitou a inclusão e que o laboratório fez o processamento, ok? Então, a gente considera a questão de um dia ou dois, você já tem os resultados na sua mão para você conseguir trabalhar da melhor maneira possível, né? como meio de definir um diagnóstico de pancreatite e tratar a pancreatite do seu paciente, ok? Então, estes testes aí de lipase pancreática específica, ou os outros testes, eles vão falar para mim que o meu paciente tem a pancreatite, ok? Eu preciso da alteração clínica, momento em que a pancreatite começou, ou que os sinais começaram, mais o hemograma dele, ok? Para poder tentar determinar se a pancreatite é aguda ou se a pancreatite é crônica, ok? Eu não consigo, às vezes, determinar, ok? E estes exames também não vão explicar para mim ou justificar para mim se o meu paciente tem insuficiência pancreática exócrina, que a gente chama carinhosamente de IPE, como está nessa segunda linha aqui, ok? A gente, para trabalhar com o diagnóstico da insuficiência pancreática, no meu paciente com pancreatite, eu tenho que fazer a dosagem do tripsinogênio, que é o teste lá do TLI. Até um tempo atrás, a gente tinha um kit, né? Menor, mais barato, mais simples, para equipamentos menores lá da Siemens, que usa no Imulite, ok? E esse kit, ele foi descontinuado por uma questão muito simples, que veterinário não pede o exame. Então, é uma coisa que nos causa, dentro do laboratório, uma aflição, porque muitas das vezes, os colegas clínicos não pedem os exames e os fornecedores do kit, por não vender, eles acabam retirando os kits do mercado. Então, às vezes, a gente tem, enquanto laboratório, a gente, às vezes, joga kit fora, a gente tem um trabalho danado para tentar manter o kit, e aí, simplesmente, é uma descontinuação. O que é que tinha? A gente tem esse equipamento, que é o Light Mill, ele vinha com uma caixa dessa aqui, com 100 testes, ok? Como esse teste estava dando prejuízo para a Siemens, o que é que eles fizeram? E não é assim, consulta a gente para dar tempo, não. Simplesmente, comunica que ele vai ser descontinuado. Eles passaram a fazer esse kit somente para o Imulite 2000. Ou seja, vem uma caixa com 200 testes, ok? Com uma lógica que eu não entendi muito bem. Se eu não vendi a caixa com 100 testes, eu vou vendê-la com 200, né? O que faz com que a gente, hoje, busque laboratórios para terceirizar isso daí, de alguma maneira, e para aumentar o volume, tentar fazer um englobamento para tentar aumentar esse volume de forma a ter mais kits, né? Conseguir trabalhar com isso. A gente vive numa luta com a Siemens, manda e-mail, manda carta, tenta argumentar para voltar com esse. Mas é uma ferramenta, ok? Que confirma a insuficiência pancreática exócrina quando a dosagem dessa concentração de tripsinogênio no sangue do meu paciente estiver abaixo do seu valor de normalidade. Então, para não ficar memorizando números, ok? Então, simplesmente pega a faixa de normalidade que o laboratório apresenta para você lá no resultado do exame, se esse tripsinogênio estiver abaixo do resultado do exame do seu paciente da normalidade, se ele já tivesse sido confirmado pelos outros testes como portador de pancreatite, ok? Além de ele ter a pancreatite, essa pancreatite tem insuficiência pancreática endócrina, ok? Então, eu tenho expectativa, né? Quem sabe daqui a um tempo a gente não comece a ter por demanda de colegas, né? Não só a nível experimental, mas a nível de rotina, ok? Quem sabe a ECO que vai ouvir essa gravação já não pensa em fazer um kit de dosagem de tripsinogênio para associar com as dosagens de lipase específica? Para a gente ter o diagnóstico de uma maneira mais ampla, o meu paciente, além de ter pancreatite, será que ele também tem insuficiência pancreática? Hoje, quais são os critérios para esse diagnóstico? O paciente com pancreatite, confirmada pelos testes de pancreatite específica, se ele tem diarreia com volume maior, crônica, de difícil tratamento, perda de peso, tá ok? A gente pode fazer testes de digestão de amido, testes de digestão de gordura, ok? Entrar na dieta do paciente com enzima pancreática, e acompanhar a recuperação do animal. Então, o animal que vinha com o caso clínico, diagnosticado com pancreatite, vinha lá perdendo peso, com diarreia e tudo mais, eu associei enzimas pancreáticas na dieta dele, e ele apresentou melhora do quadro, melhora da diarreia, Esse é um potencial paciente portador de insuficiência pancreática exócrina, ok? Então, ou seja, ao invés de eu partir do exame laboratorial para confirmar a insuficiência pancreática exócrina, eu estou partindo de um diagnóstico terapêutico, ok? Para determinar se o meu paciente tem ou não tem insuficiência pancreática exócrina. Aí sempre tem um problema envolvido nesses processos. Se além da pancreatite, e uma das razões for diminuição da absorção intestinal, mesmo com a enzima pancreática dada junto com a dieta, ele pode não ter uma melhora clínica tão satisfatória ao diagnóstico terapêutico. E aí você pode ter um problema, tentei e nem assim deu certo. Opa, provavelmente tem uma outra complicação associada. E diagnósticos de síndrome de má absorção intestinal passam até mesmo por biópsia para estopatologia de fragmentos de mucosa intestinal, para ver se tem lesão, se tem alteração de vilosidade, endoscopia para ver em loco lá o que está acontecendo, ou colonoscopia, ok? Ou medir pelo ultrassom a espessura do diâmetro de parede intestinal. Então são vários exames que eu acabo tendo que fazer para exatamente substituir um outro exame laboratorial que já confirmaria isso daí para mim, ok? Então aí, o TLI, ele tem uma sensibilidade até baixa, de 33% para o cão, 28% para o gato, com uma especificidade de 65 a 75, mas é uma ferramenta que é associada à clínica do seu paciente, voltando ao dito que está aqui, associada, combinada com alteração clínica, com exame físico e outros testes laboratoriais, você conseguiria avaliar o pâncreas do seu paciente, de uma forma mais adequada, porque só assim eu vou conseguir investir de maneira correta com o resultado de exames do meu paciente. e ter com ele, no tratamento, uma resposta satisfatória ou poder dizer para o meu cliente qual vai ser o prognóstico daquele animal, ok? Ele vai melhorar, ele não vai melhorar, a melhora é a longo prazo, a melhora pode ser a curto prazo, ok? Lembrando que dependendo do grau de extensão da pancreatite, esse pâncreas pode não retornar à normalidade dele. O que significa que provavelmente esse paciente pode ter que ser tratado ou mantido em dieta especial com medicação adequada para o resto da vida dele, ok? Além da questão do próprio pâncreas em si, que pode evoluir no caso da crônica com perda de lesão para o diabetes médicos, além do pâncreas eu tenho que pensar nas agravações das outras alterações gastroentéricas, se vai melhorar ou não a diarreia, se eu vou conseguir controlar vômitos no meu paciente, ok? Então, às vezes, eu acabo tentando buscar os resultados de exame a longo prazo e isso aqui de paciente vomitando frequentemente, tendo diarreia frequentemente, vai complicar ainda mais o quadro do meu paciente, ok? Isso leva a desequilíbrios eletrolíticos, com alteração de bicarbonato cérico, sódio, potássio, cloreto, ok? Fazendo ele desenvolver acidose ou alcalose metabólica por essas alterações. Então, tem uma série de outras alterações que vão impactar no meu paciente e eu tenho que estar pronto para tentar descobrir o que está acontecendo e tentar abordar isso da melhor maneira possível, ok? Então, dentro desse quadro aqui, o pior que vocês podem encontrar seria lá a acidose metabólica resultante da alteração do pâncreas, da doença renal, resultante dos outros problemas que o seu paciente pode ter, ok? Então, o que a gente vai terminando, né? Então, assim, já são aqui no meu relógio 6h58, acho que estou dentro do horário certinho, qual é o risco que você e o seu paciente têm? Que vai nos colocar pensando nisso daí. Até onde que vale investir ou não, ok? Qual que é o comprometimento desse paciente seu que vem perdendo peso, que vem com o seu cliente bastante incomodado com aquela situação e muitas vezes com um histórico chato para nós que somos médicos veterinários, né? Então, qual é o histórico chato? Olha, eu já passei no veterinário fulano, no veterinário ciclano, no veterinário Y, no veterinário X, a gente já buscou, já fez uma série de exames laboratoriais e tudo mais, exames de... Mas até hoje ninguém descobriu o que é que tem. Aí você pega aquela pasta lá cheia de resultado de exame, cadê os exames que avaliam pâncreas? Um ou outro, apesar da baixa sensibilidade, baixa especificidade que apareceram ali, não tiveram a importância devida ou porque estava baixo, que muita gente se preocupa com valores aumentados. Vocês viram lá na pancreatite crônica que a amilase, por exemplo, atreceu valor diminuído, né? Aí fica lá, com esses valores aqui, por que que ninguém pensou em pâncreas, ok? Talvez tivesse passado da hora da gente começar a dar uma atenção especial para este paciente. E aí aquele que começa a pensar e que consegue diagnosticar, vai ficar com aquela história ainda que a gente acaba ouvindo de alguns clientes de vez em quando. Ah, mas por que que ninguém tinha pensado nisso antes? Tudo bem, eu já peguei um histórico, várias tentativas que me ajudaram bastante a chegar naquele ponto até que eu consiga determinar. Mas se eu já tivesse lá no início prestado mais atenção ou estivesse a par de alguns testes laboratoriais disponíveis, eu já teria pedido isso daí. Tá ok? Então, tendo dito isso, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês aqui, ok? Para alguns espero ter sido esclarecedor, para outros despertado a curiosidade, ok? Acredito, né, Daniela, que a gente vai ter um tempo aí para responder dúvidas, olhar o que é que tem aí, ok? Então, a minha apresentação fica mais ou menos em cima disso daí, com relação à questão do pâncreas exócrino. Joia, joia. Eu agradeço, professora, agradeço a sua explanação, realmente foi esclarecedora e cria curiosidades aí, né? A gente teve interação aí do pessoal. Professora, eu vou pedir só para você fazer aquela ação igual você fez comigo no teste hoje mais cedo, de me tornar host novamente, por favor, para a gente poder interagir. Teve alguns colegas que comentaram aqui que não conheciam o tripicinogênio imunonreativo. Acho que você não chegou nem a passar para mim essa... Deixa eu ver aqui. É, só entra ali em... Já achei. Beleza. Você já mudou de novo na sala. Obrigada. Bom, agradeço a sua explanação novamente. Alguns colegas colocaram aqui que realmente não conheciam o tripicinogênio, né? Um colega aqui, um participante, perguntou se o senhor fala a respeito da tripicina fecal, né? Se ela seria fidedigna também, da pesquisa de tripicina fecal. Existe um teste de avaliação da tripicina fecal, do tripicinogênio, a gente não tem ele na rotina, mesmo porque não temos kits nem veterinários para poder avaliar isso daí. Não tendo ele na rotina, para a gente... Quando eu falei lá dos testes, a gente teria que trabalhar com fezes, uma das questões é a sensibilidade e a especificidade dele, ok? Porque modificações de pH das fezes, outras alterações das fezes, de uma certa maneira compromete a existência disso daí. Então, não é um teste feito na rotina, porque ele tem um custo e uma praticidade baixa. Ok? Então, isso é feito, às vezes, em medicina humana, mas mesmo em humana, a gente não tem visto os médicos pedir. Por quê? Porque já tem os testes laboratoriais com uma especificidade melhor, ok? E uma praticidade melhor para buscar o diagnóstico. Mas quando eu vou fazer lá pesquisa de enzimas pancreáticas no intestino, ok? Esse é um teste possível. Quando a gente falava lá do paciente clinicamente com pancreatite, as diarreias profusas, é uma das causas de interferência nesse teste lá, de buscar tripicinogênio, amilase, ou lipase a nível intestinal, a nível fecal. Porque dependendo da profusão da diarreia, eu posso ter comprometimento disso. Aí eu vou ter falso negativo. Ou seja, vai estar perdendo um pouco de enzima, mas eu não vou conseguir detectá-lo. Joia, joia. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser mandar aqui nos chats, podem ficar à vontade, agora é a hora. A gente tem também o P&A ali, que é anônimo, se vocês não quiserem fazer de forma exposta ali no chat. Eu gostaria só de perguntar ao professor, que me surgiu aqui uma dúvida também, a respeito da sua experiência, professor, com relação ao acompanhamento dos pacientes em tratamento com a lipase pancreática específica. O senhor já acompanhou pacientes em tratamento? Como é que se comporta esse marcador? A gente acompanha, né? Eu tive uns quatro pacientes em que a gente conseguiu fazer esse acompanhamento, mas a gente não teve mais pacientes por conta da relação de custo especificamente. Porque a gente já tem que avaliar todas as repercussões hepáticas, para poder avaliar disso daí. Então, vou assim, lembrando agora de cabeça aqui, dos quatro pacientes, três deles recuperaram, passaram a dar os testes como negativo. Entendeu? Desses três, somente um deles e o outro que não tinha recuperação, deram TNI com valor diminuído. Então, eram pacientes que já tinham insuficiência pancreática exócrita. Então, por isso, eles não negativaram nos dois testes que a gente fez. E como a gente fazia isso a nível experimental, a gente fez isso a nível de rotina, o que aconteceu? Eu dependia do cliente bancar a realização do exame. Aí, quando ele vinha lá, com dois testes na sequência, com intervalos aí de um mês, com resultado semelhante, a gente ia falar, então, vou ficar nesses exames mais. Não, vamos gastar dinheiro. Já tá ficando caro o tratamento, dieta específica, em cima pancreática e tudo mais, a gente acabou não repetindo isso daí. Já comecei com outros colegas que já têm uma rotina de gastro um pouco maior, e eles falaram que em alguns sim, em alguns não, em alguns eles viram melhora, em outras caíram na mesma situação. O animal melhora clinicamente, a parte apagulótica melhorou, os outros sistemas melhoraram, e clinicamente ele ficou melhor, começa a ficar difícil justificar para o meu cliente repetir um exame laboratorial, entendeu? Então, apesar dele ser um teste que também pode ser usado no monitoramento, olha lá, se aí eu uso, o qualitativo não me ajuda no monitoramento, o quantitativo me ajuda. Ele vinha com 300, baixou para 400, já pode representar uma melhora. Baixou para 300 e pouco, isso é uma melhora. Então, ele mostra essa questão de evolução. Isso é um padrão de todo teste quantitativo. A vantagem do teste quantitativo é exatamente eu conseguir monitorar, até como uma ferramenta de convencimento ao meu cliente, eu conseguir monitorar. Mostrar para ele, ele vai ser, olha, está vendo esse valor que está aqui? Daqui a um mês, melhorou clinicamente, vamos repetir, para ver se realmente diminuiu, isso pode ser uma ferramenta de convencimento. Então, se o meu cliente foi convencido da necessidade, da importância da repetição, aí você vai lá e repete, tendo o valor pareado, ou seja, aquele, era 600 no primeiro, deu 400 agora, então mostra que a gente realmente está no caminho correto. Tá ok? Daqui o fato que eu te falei, um fez questão de ficar repetindo o exame. Mas foi o que repetiu mais vezes, ele repetiu três vezes. Eu não sei agora de cabeça os valores, que já tem um ano, mais ou menos, foi aliás, foi esse, quem conhece bagunça de covid, essa coisa, já está perdendo noção de tempo, né? Mas foi mais ou menos do final do ano passado para o início desse ano. A gente tinha feito três vasagens, aí na hora que ia fazer uma quarta, os ambulatórios da universidade fecharam, eu não conseguia acompanhar o quadro lá mais, e esse eu perdi um pouquinho de vista. Tipo, já passou da hora de fazer o acompanhamento. Mas o quantitativo, enquanto ferramenta de monitoramento, seria esta a questão aí, dentro de um raciocínio simples, né? Sim. O número X, se o número vem diminuindo, pode significar melhora do quadro clínico, lógico, acompanhado com a melhora clínica do paciente que a gente está tratando. Com certeza, com certeza que a gente tem aquela premissa, né, professor? Não tratamos exames, tratamos pacientes. Sim. Bom, então, muito obrigada pelo esclarecimento, né, a respeito dessa questão. O pessoal não interagiu aqui com mais nenhuma dúvida, não recebemos, então, acredito que podemos aí dar prosseguimento para a finalização do nosso webinar. Nós estamos com 30 aqui no Zoom e mais umas 20 pessoas lá no YouTube, então, estamos com um coro bastante grande aqui e eu gostaria de deixar o meu muito obrigado a todos eles que acompanharam a gente aqui nessa noite, né? Muito obrigada a você, professor João, pela sua disponibilidade, fica aqui o meu convite para mais experiências como essa junto com o senhor, né, que é um parceiro aí nosso e muito querido por todos, né, pela sua pessoa e passo a palavra para o senhor, fique à vontade. Ok, eu agradeço essa parceria com a ECO que a gente vem desenvolvendo, né, agradeço aos colegas, estudantes ou não, já vi alguns aqui que eu conheço por nome já agradecendo, né, e que a gente está disponível dentro do laboratório para retirada de dúvidas, né, lá dentro depois, com o material, vocês também, com certeza, né, pode oferecer material para o pessoal buscar coisas que pode fazer, né, então aí, a propagandinha do V-Check aí, então esses outros parâmetros, né, ele até tinha me proposto a falar desses marcadores inflamatórios, que é um assunto que me interessa, é um assunto que eu gosto bastante dele também, que é um outro marcador, né, que eu já tinha falado lá de inflamação, como envolvendo nos processos de pancreatite, né, então direta e indiretamente, depois de agradecer aí, colocando à disposição para o próximo, né, agradecer o pessoal que nos assistiu, né, isso é uma oportunidade interessante, porque a gente está vendo, se teve uma coisa boa que essa pandemia trouxe para a gente, foi exatamente poder explorar essas ferramentas de trabalho ou de atualização, né, que a gente está tendo aqui, são esses webinars, são as palestrinhas lá no Instagram e por aí vai, que é uma coisa que às vezes a pessoa chega cansada, olha lá, na quarta-feira, sete horas da noite, todo mundo já teve um dia complicado ou não, mas ele senta uma hora, não tem que sair de casa, toma o seu café, aperta, mais à vontade, isso é uma ferramenta que ganhou força, então tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Sim, exato. Parece esse ter sido o lado bom dessa pandemia, tem que ter uma coisa boa. Vamos olhar para o lado bom, né, das coisas. Essa parece ter sido uma coisa boa, ok? Ok, muito obrigada, professor. Então, vamos sim marcar esse próximo sobre marcadores inflamatórios, né, já fica aqui o convite para todos os espectadores que teremos repeteco de professor João, então, né, e eu gostaria só aqui de apresentar para o pessoal, então, todos os marcadores que o VetCheck pode oferecer, né, aí no auxílio diagnóstico, né, então a parte de dosagens hormonais, marcadores inflamatórios, os marcadores pancreáticos, o professor comentou, na sua explanação, o SDMA para avaliação de função renal, marcadores cardíacos como risco trombótico em dímero D e com dímero D e avaliação também de alteração cardíaca através do NT para o BNP e a titulação de anticorpos aqui para avaliação de resposta imuniprotetora, né, então, fica aqui para vocês, opa, fica aqui para vocês, então, o nosso portfólio, né, de possibilidades aí, diagnósticas e o nosso muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje nessa noite e também ao professor João mais uma vez obrigada. Eu desejo a todos uma boa noite, né, e que a gente se encontre no próximo webinar da Eco Diagnóstica que vão continuar aí acontecendo muito em breve.